Acabei de descer do carro aqui agora Sampa Mito na área Chegando aqui nas imediações da Serrinha É isso aí, hoje Primeiro vlog aqui do Sintonias Emeraldina Goiás e Palmeiras Chegando aqui nas imediações aqui da Serrinha Legião Nobre Aí ó, bonitinha Mochazinha aqui Chegando aqui Perto da Serrinha, você ainda não abre os portões Geralmente abre com Duas horas de antecedência A venda de ingressos Esgotou todos os ingressos Primeiro esgotou cadeira, visitante E espaço família Tivemos aí também Depois esgotou o ingresso ontem Quando iniciou a venda física Do restaurante do tobogã Muito palmeirense Pessoal da mancha Devem estar lá no tobogã junto com a Força Jovem Porque são torcidas aliadas E aí a gente vai fazer o circuitinho aqui E aí a gente vai fazer o circuitinho aqui E aí a gente vai fazer o circuitinho aqui E aí a gente vai fazer o circuitinho aqui As arquibancadas Estamos aqui debaixo das arquibancadas Né? No setor 7 Arquibancadas cadeiras Né? E já vamos ali Comprar A nossa cervejinha Porque ninguém dá conta De ver esse time sobra Pelo amor de Deus Ninguém consegue Assistir esse Goiás sobra E pra quem nunca veio As escadas Que dão acesso A parque superior As escadas Que o acesso é todo Subterrâneo Aqui o pessoal que vende a cerveja As fichas móveis E aqui as filas Por enquanto vazio Mas aqui durante o jogo Vai pipocar Então estamos aqui Subindo Né? Pro Pro estádio Né? Mochazinha aqui atrás E estamos aí Bora Mostrar pra vocês aí Um pouco Dessa Preciosidade Chamada Serinha Estádio Aile Pinheiro Né? Isso aqui é a visão Do campo Né? Pro Programado Das cadeiras Da parte inferior Né? Das cadeiras Programado Isso aqui é a visão De quem está aqui Por baixo Né? Aqui é o tobogã Força Né? Isso aqui da frente É o espaço família E lá no canto ali É o Espaço visitante Isso aqui é o nosso primeiro jogo Da Série A em casa, né? A expectativa de Isso aqui logo mais Vai estar bem cheio Isso aqui É o nosso Né? Curiosidade sobre o Goiás E Palmeiras, né? Em casa O Goiás Tem um retrospecto positivo Quanto o Palmeiras Né? São dez vitórias do Goiás Oito vitórias do Palmeiras Né? E desde a década de 90, né? De 1990 pra cá Em Goiânia são Apenas três vitórias Do Do Palmeiras Né? Então Retroaspecto positivo aí Né? O Goiás Em casa Sempre Vence Ou empata Né? Bem positivo Do lado do Goiás Né? Então Hoje temos aí o jogo Às quatro e meia Vamos aí com a expectativa Pro jogo E aqui agora Vamos subir Né? Pro O anel superior da cadeira Aqui é onde fica o VIP E aqui É a vista Das cadeiras superiores Né? Da Da serrinha Ali eu acredito que é o elenco do Palmeiras Estava em campo Habitagem Não sei Tá muito longe Não consigo ver E aqui As cadeiras Né? Do Parque Superior O estádio Né? Telãozinho ali Topzeira Essa aqui é a vista Está bem boa aqui de cima Em questão de vista O estádio Da serrinha É impecável Aqui o VIP, né? Entrar aqui no VIP Nosso parceiro de sempre Tá sempre aqui Boa tarde Irmão Jóia? Jóia Tá bom É o blogueiro E aqui A gente sobe ali, ó Tem uma tendinha Tem uma tendinha Do VIP E é muita escada, gente Pelo amor de Deus Muita escada Não tem loja É Aqui é uma academia Praticamente a serrinha Muito bom Fazem pra saúde Né? Chegando aqui O barzinho do VIP E a belíssima vista Do VIP aqui Tem gente que acha ruim E eu já acho excelente Que é essa vista aqui do canto Na serrinha antiga Eu sempre fiquei desse lado Aqui da serrinha Esse lado aqui Esse direito E Muito bom de ver Muito bom de ver Gente, tô ofegante Porque essas escadas Mata a gente Mas é isso aí Agora é esperar o jogo Qual que é o seu nome? Gabiru Gabiru? Gabiru Qual que é a sua expectativa Pro jogo de hoje De Goiás e Palmeiras Aqui na serrinha? Independente da semana Conturbada Começo ruim A gente quer torcedor Sempre persimista A gente vai jogar Pra frente Independente de qualquer coisa A gente vai sair Com vitória hoje Opa Bom demais Obrigado Qual que é o seu nome? Rafael Moll E aí Moll Qual que é a sua expectativa Pro jogo de hoje? Rapaz 1x0 Gol de Canela Do Auremi Tá bom Bom demais Oi meu Deus Oi Deus Sou eu de novo Gol conhece Coloca 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 A promessa do dia E se vai Se vai Anticlos Que não está no jogo Fazendo um bico de periquito Né? No aquecimento Isso aí periquitão Vamos pra cima Vamos pra cima Tá jogando alguma coisa ali É um papel O que é alguma coisa ali? É oito Páscoa. Ah, é oito Páscoa? Olha o Danilo Dias lá, o fundador do Sintonia lá. Danilo Dias lá. Mas vamos dar um chocolate. É Páscoa. Uai, o Pini aqui não joga chocolate, mas eu pensei que chocolate é quanto palmeiras. Eu não enxergo. Deixa de cerveja, eu não jogo. É. Joga aqui, ó. Eu duvido jogar aqui, ó. Ele vai chutar. Ele vai chutar. Nicolas! É, é. Tem a mãozinha, um carnezão. Cinquenta, cinquenta pontos. Tão tiros, misto, 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 misto. Tem um momento que as pessoas que estão apaisando essa camisa estão caladas. As vezes estão falando assim, meu Deus, que que é misto. Torcedora, calma. Meu celular deu uma esquentada aqui na hora de gravar o vídeo. Time em campo. Já posicionado pra começar. Torcida aqui. Fada. E vamos pra cima. Goiás e Palmeiras. Estamos prestes a começar o jogo. Bola já no centro gramado. Árbitro devidamente posicionado. Para apitar o jogo. Saída de bola do Palmeiras. Olha lá. Olha a hora que esse caboclo chega. Bebo. Certeza. Que homem. Olha lá o tanto de copo. Um momento que o Melinhante chega. Nossa série de bola é do Goiás. Goiás sai de passada de bola. Pedro Raul passada de bola. Eu sou Goiás e vou gritar. Até o tempo me doer. Até perder a bola. Eu sou Goiás. Eu sou Goiás de esporte. Eu sou Goiás. Eu sou Goiás de coração. A cada vez essa torcida cresce mais. E... Temos a primeira substituição. Sai. Auremir machucado. Elisa Silva. Mudando o esquema pra três. Dois. Será? Agora vai. Pausa pra hidratar. Eu vou lá me hidratar também. Parada técnica agora aos 30 minutos do primeiro tempo. Jogo... Truncado. Zero a zero. Né? O Goiás conseguiu segurar o Palmeiras. Já teve alguns lanches de perigo. Um pro Goiás. Uns três pro Palmeiras. Né? Mas... Graças a Deus. Estamos segurando. Pelo amor de Deus. O maior torcedor faz festa. Pausa pra hidratação. O torcedor vai beber uma cerveja. Esse aqui já tá bêbado. Bêbado. Loco. 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 Intervalo de jogo. Zero a zero. Pra quem duvidava, o Goiás conseguiu segurar o Palmeiras aí. Com uma linha de quatro e cinco no meio ali. Né? E... Depois dessa Doremir foi 3-5-2. Fechou ali a casinha. O Goiás conseguiu suportar aí. O Palmeiras não teve muita pressão no jogo. Né? Foi algo mais... Tranquilo. Teve algumas chances. O Goiás teve duas finalizações. No gol. No gol. Né? No Brasileirão. E... E... Terminamos o intervalo agora com zero a zero. O Goiás suportou bem na parte defensiva. É o que esperava do Jair Ventura. Pra esse primeiro jogo. Jogo até tranquilo. Faço pretensões. E aí, Eder? O que que você achou? Pode fazer um merchan aqui? Pode. Pode fazer. Nosso patrocinador da ProSportbet. Agradecer aqui a nosso patrocinador, ProSportbet. A sua casa de apostas em Goiânia. Aí sim, hein? Olha, gente. Entra lá, hein? Expectativa é boa. Goiás vai ganhar esse jogo, hein? Tá pagando bem. Quem apostou no empate no primeiro tempo. ProSportbet. Quem apostou no empate no primeiro tempo tá ganhando, hein? Já levou. Já levou. Já levou, hein? E... Vamos pro segundo tempo. Desculpa a minha coisa, né? Porque... Aqui nós estamos jogando de estágio. De raiz aqui, bancada. Vamos bebendo, ó. Conta. Vai contando, vai contando. Tamo junto. Que venha o segundo tempo. Iniciamos o segundo tempo. Bola rolando aqui na Serrinha. Zero a zero, Goiás. Um pouquinho aí do jogo. Palmeiras com a bola. Desplacar aí, ó. Zero a zero. Bola errada. Zero a zero. Vamos lá. Bola errada. Vamos lá. Bola errada. Bola como bola do torcedor. É gol, hein? Tinha o Marcelo pra bater essa falta, hein? Pelo! 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 A's que eu tenho. Gora! Pelo! Gora! Tão pro canto! O que eu tenho? Pelo! Epel! Pelo! Tão pro canto! Pelo! É gol, hein? O que eu tenho? festinha. Alegria do coração. Caralho. Que é o Vinícius. Eu nunca te critiquei. Que é o Vinícius. Eu nunca critiquei. Que é o Vinícius. Eu nunca critiquei. Forçador. Eu nunca critiquei. Meu Deus. Olê. 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 Calma. Eu vou chamar. Você está aí. Meu Deus. Meu Deus. Os ateus pira. Cadê os ateus nessa hora? Olha lá quem fez. Olha lá. Me explica, Deus Me explica Quebra Marinho É o melhor volante do Brasil Ganhou Estou um pouco empolgado Acaba 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 Você viu o jogo? Eu vi Acaba não, ele veio de trás Ele veio de trás É porque o Eric está fazendo cera Ele está fazendo cera Você não vai dar copa não Se eu desgraçado Gol 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 O bar é nosso Chupa Agora sim Agora é assim Acaba Pelo amor de Deus Acaba Acaba Pelo amor de Deus Acaba Eu nunca vi nesse Brasil 15 minutos já crescem Como é que é isso? Pelo amor de Deus, gente Olha lá, gente 15 minutos já crescem 15 15 15 Que futebol é esse? FIFA CBS Que vergonha 15 minutos já crescem 15 minutos já crescem O jogo não acaba? Pelo amor de Deus Acaba Acaba Pelo amor de Deus Eles são otimistas Eles são otimistas Pelo amor de Deus Márcio Rauro Márcio Rauro Márcio Rauro O Márcio Rauro O Márcio Rauro Você sabe o que é o bem? Sei lá, mas é essa porra, não é o senhor. Eu bem do fim, eternamente serei Goiás. O clube é a nossa glória, a nossa raça, a nossa gente, a nossa história. Foi muita falta, pô. Foi falta pra caceta aí. Tira! Meu Deus, que país é esse? Seis, seis, já te daram 30 de acréscimo do futebol pra cá, pelo amor de Deus. Seis minutos, seis minutos de acréscimo, meu Deus do céu. A pergunta é, a pergunta é, eu bem do coração, se você... Eu não vou ver o meu, pô. Não para, Goiás! Pode me alertar. Ô, o senhor não vai pra Copa não, seu filho da puta! Goleiro de merda! Não para, Goiás! Sai da bola, Cadê? Ele tá bem topado. Sai da bola, Cadê? Sai da bola, Cadê? Dai, dai, vengi! Com muito orgulho, com muito amor! Dai, dai, vengi! Vai analisando o gol do Palmeiras, gol de empate. Ah, mas é tenso, é tenso, é tenso. O campeão da Libertadores, 2x7, então foi gol do Goiás, 2x0. Isso é um gênero. Isso é um gênero. Não, isso tá certo. Fala pras câmaras, torcedora, vai, fala, fala aqui, ó. Me chama de misto. 7 minutos. O campeão da Libertadores precisa, necessita, de 7 minutos, vai empatar. E o VAR tá analisando, hein. Botando pressão no árbitro. Tá analisando o gol. Vamos ver, vamos ver o VAR. Os jogadores são indignados com a marcação do gol. Não, não, não deu pra ver porque tem uma fumaça tampando a gente aqui, mas vamos ver. Não, 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 não. É muito ruim, velho. Estamos aqui com o Rafael Mou, do podcast do Minaldino. O que você achou do jogo? Qual a sua opinião nesse final de jogo, Goiás 1, Palmeiras 1? Eu não sei falar inglês, não, mas a Red Goal Adventure, eu te amo. Já mudou o que a gente pedia tanto, né? Para mim, o jogo do Goiás é esse aí, ó. Reação. E surpreendeu muita gente, né? A gente estava ganhando até o último minuto, como o Carlão falou. Foi bom demais. A gente fica frustrado por ter um empate, né? No finalzinho. Mas é igual vocês falaram. É um time que é um campeão, campeão dos Libertadores. Se o Goiás jogar essa bola que jogou aí, a gente vai longe do campeonato. E os haters do Sintonia, do podcast, vão chamar a gente de pinheirista, de não sei o que, de Alissa. Mas espero que falem isso. E o Goiás vai longe. Tamo junto. Valeu. Qual o seu nome? Ah, vai. Carlão, o que você achou do jogo? Ah, cara. Eu achei que eu estava certo. Um beijo para os haters do Sintonia, né? Já que a laje do Carlão está lotada aqui, cerveja gelada, tudo tranquilo. E o jogo... O jogo foi o que a gente esperava. O que a gente queria. E que não iria acontecer se o Globo estivesse no banco. Então, por isso... Por isso... Nós indicamos... Já a Inventura melhorou o time, já deu uma resposta. Perdemos por uma fatalidade aí, Luiz. Não, empatamos. Perdemos três pontos. Exatamente. Perdemos três pontos por uma fatalidade. É, dois pontos, dois pontos. É, bom. É, bom dia. Perdemos dois pontos por uma fatalidade. Contra o melhor time do Brasil. Contra o melhor time do Brasil. E detalhe, assim, ó. Não quero dizer que o Goiás não é melhor que o Palmeiras. Nem estivesse ganhando de 1 a 0. Mas o Goiás mudou a postura. Mudou o jeito de jogar. E era isso que a gente cobrava. A gente cobrava antes do jogo. Antes do jogo do Atlético. Antes do jogo do... Do Torá. E é isso. Eu acho que foi bacana pra caramba. Eu acho que foi... Assim, ó. Quem entrou no estádio 16 horas. Não imaginava que a gente ia sair daqui com o resultado de 1 a 1. Eu tô chateado, tô triste. Ele tava ganhando até o último minuto. E tomamos o gol. Como torcedor eu tô... Decepcionado. Mas a equipe mostrou que tem condições de fazer um outro campeonato. Diferente do arqueiro que a gente terminou no Goiânia. É isso aí. Bicho, filho da puta! Ei, galera! Vai tomar no fundo! Ei, galera! E é isso aí, pessoal. 1 a 1. O Goiás mostrou muita evolução. Muita evolução mesmo. Taticamente falando. No começo do jogo, o Goiás jogou num 4-3-3. Mas sem a bola, era um 4-5-1. As linhas entre a zaga e o meio de campo, ali tinham 10 metros, oferecendo pouco espaço pro Palmeiras jogar. Quando o Goiás dava espaço, era muito pela esquerda com o Dudu do Palmeiras, saindo pelas ruas do Hugo, mas o time no meio centralizado estava fechado. Acredito que seja alguma coisa relacionada ao posicionamento do próprio Jair Ventura, que posicionou o time dessa maneira. E algumas oportunidades, quando o jogo parava, ele posicionava o jogo da forma que precisava. E na saída da Uremir, que começou jogando na bolância, ele colocou o da Silva, mudando o esquema tático, pra jogar com três zagueiros. E o 3-5-2 veio à tona. Com o 3-5-2, o Goiás ofereceu pouco espaço pro Palmeiras. Dessa maneira, o Goiás conseguiu... Não que o jogo que estava o Palmeiras, foi pouco. Criou pouco, pela expectativa que a gente tinha, do Palmeiras amassar o Goiás. E logo no começo do tempo, o Goiás surpreendeu com o gol do Caio Vinicius, que chegou ali pra complementar pra gol o gol do Goiás. E, infelizmente, aos 48, 49, segundo tempo, não me lembro, porque deu seis minutos de atraso. O Palmeiras acabou empatando. Mas é isso aí, acabamos empatando com o Palmeiras. Um ponto, faltam 44. E vamos em busca desse 44. Goiás sempre. Saudações, Meraldinas. E tamo junto.